Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo e hoje eu vou dar meu depoimento sobre o produto aí que a minha esposa está usando chamado Tesão de Vaca, é isso mesmo, o nome é meio esquisito, né? Tesão de Vaca, mas é... é libido feminino. Bom, a gente estava ali todo mês, uma vez, duas no mês, e olha lá, estava assim bem devagar a coisa, a gente está casado aí há seis anos e aí eu comecei a esfriar a relação, comecei a ficar um negócio meio desandado e aí eu procurei uma ajuda médica, né? Falei com o médico lá, a gente marcou para ela para saber o que estava acontecendo, né? Esse negócio de baixa hormonal e tal e aí o médico indicou um tratamento para ela aí eu falei, vamos fazer e tal, ela não queria fazer muito, mas eu falei, não, vamos fazer porque está doido essa situação aí Deus me livre do jeito que está, né? E aí a gente começou a fazer tratamento e tal passou ali um mês, um mês e pouco, não tinha nada de efeito, no segundo mês começou a dar bastante resultado, cara nossa, a mulher virou uma leoa, começou a me atacar até de madrugada, rapaz, mas assim o legal do tratamento é que ele não tem efeito colateral, isso que eu achei muito interessante, né? que você pode tomar tranquilo, né? que a gente foi lá ver, se a gente não viu isso certinho mas quando o médico indicou para a gente tomar lá o remédio, ele falou, ó só toma cuidado, porque esse remédio ele não é vendido em farmácia ele não é vendido em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook tem até algumas falsificações na internet, então vocês tomem cuidado e eu vou passar para vocês o site original, daí o médico me passou o site oficial, né? que eu comprei eu até vou deixar aqui para ajudar vocês, o site oficial aqui, tá? do Tesão de Vaca vou deixar aqui então assim, chegou bem rapidinho, a gente comprou, chegou em coisa de 10 dias, né? a gente era do estado de São Paulo, no interior eu achei interessante também que é uma embalagem bem discreta, tá? caso você more em prédio, que nem a gente que mora em prédio, é o porteiro que recebe e tal então assim, para não ficar chato a pessoa saber o que tem dentro da caixa, né? porque às vezes tem produto que você compra, que nem o site do produto, nem foto do produto, nem nome, tudo e a embalagem do Tesão de Vaca, ele é bem discreta, né? ele é só uma caixinha assim, só com o seu nome e endereço, só vai mais nada então achei bem legal isso aí e achei legal a garantia também, eles dão aí 30 dias de garantia para você usar o produto, né? mas graças a Deus a gente nem precisou da garantia, a gente deu o resultado, né? você toma ali 20 botinhas por dia, a mulher toma, né? 20 botinhas por dia e é legal que não corta o efeito do... a bebida, né? caso ela beba alguma cerveja, fim de semana, alguma coisa é legal que o produto, ele não corta o efeito, né? o tratamento, acho bem legal porque a maioria dos remédios aí que você toma, se você tomar cerveja, vinho ou bebida alcoólica ele acaba cortando o efeito, então achei legal isso aí bom, aí no segundo mês ela começou já, voltou, voltou com tudo, a todo vapor, né? voltou ali, vaco, vaco, toda semana no terceiro mês, rapaz, eu me apavorei, a mulher ficou uma lioa mesmo a mulher ficou assim, me atacando, não podia me ver, rapaz parece ser uma presa, entendeu? então assim, achei, eu gostei, claro, né? não tô reclamando, né? mas assim, o negócio é resumindo, a gente fez o uso do produto e eu vim aqui pra dar meu depoimento pra, de repente, ajudar mais pessoas aí que estão no casamento, aí tá... esfriou a relação, a mulher já não tá ganhando mais é legal que ele ajuda na lubrificação da mulher também, né? a mulher às vezes tem problema de ressecamento ou às vezes a mulher tá na menopausa, tá com problema de baixo hormônio lá tá desequilibrado os hormônios e esse produto aí de regula os hormônios isso é muito bom também, pessoal que toda mulher depois dos 35, 40, ela tem problema, né? de menopausa, baixo hormonal, baixa libido então se ela recompensar com o produto, ela consegue equilibrar ali e volta a funcionar a todo vapor, entendeu? mas eu gostei, cara, eu gostei do produto, tô gostando muito e até tá acabando o nosso aqui eu vou encomendar já uns 5 frasquinhos que eu vi que tava na promoção lá no site só que eu vi que eles estavam com a produção ali limitada tava, acho que os últimos 100, 100 frasquinhos então eu vou comprar logo uns 5, 6 ali pra garantir o meu antes que acaba o lote deles, né? que eu vi que eles demoram pra produzir ali 6 meses um ano a produção demora, então eu vou garantir logo o meu antes que acaba, né? mas vim só pra dar meu depoimento mesmo do produto, né? espero ter ajudado de coração se você gostou, deixa aquele like aí pra ajudar o canal se você tiver alguma pessoa que tá passando por isso caminha esse vídeo, pode ser que salve o casamento da pessoa salve a relação dela, tá? fica com Deus, meu amigo, até mais forte abraço